Duas tentativas de homicídio foram registradas no fim de semana na cidade de Coronel Fabriciano. No bairro Melo Viana, um adolescente de 17 anos, ele foi atingido por disparos no rosto. Já no Nossa Senhora da Penha, a vítima foi um idoso de 63 anos. A Gisele Ferreira está de volta aqui para contar como é que foi as dinâmicas dessas duas ocorrências. Por favor, Gisele. Olha, Nico, esta primeira tentativa de homicídio em Coronel Fabriciano vitimou um adolescente de 17 anos. Este caso ainda foi descoberto pela mãe e pela irmã do adolescente que sentiram falta dele e saíram à procura do menor. Ele contou à polícia que trafegava ali pela rua Poços de Caldas, no Melo Viana, em Coronel Fabriciano, quando ouviu disparos de arma de fogo. E, de repente, o jovem viu que havia sido ferido. Ele tentou se esconder em um galpão quando entrou e, quando então, ele foi localizado pelos familiares dele. A vítima disse à polícia que não sabe dizer a motivação deste crime, desses tiros, de onde eles vieram, né? Não soube dizer ou não quis dizer também, né, Nico? Tem essa possibilidade. Ele foi levado para um hospital de Coronel Fabriciano com um tiro no rosto. Agora, ele teve muita sorte, Nico. A bala não ficou alojada, ela saiu, ele foi atendido, ficou em observação e depois recebeu alta. E outro caso também aqui, em Coronel Fabriciano, aqui na região, é de um idoso de 63 anos. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Nossa Senhora da Penha. Aos militares, a vítima disse que é comerciante, informou que estava, inclusive, fechando o estabelecimento no momento em que foi alvo de um disparo de arma de fogo. Ele disse que caiu ali ao lado da mesa de sinuca. O autor se aproximou e efetuou outros disparos contra ele, né? Essa vítima foi levada para o hospital também de Coronel Fabriciano, onde ficou internada. A motivação do crime também, a polícia ainda não descobriu. Nico? Gente do céu, o Vale do Aço está quente, né? É...